Música Tiferet em Gevurá Hoje é o décimo dia da contagem do Omer, que perfazem uma semana e três dias. Tiferet dentro de Gevurá A compaixão na disciplina Subjulgar e administrar a disciplina deve ser feito não apenas com amor, mas com compaixão também. O amor vem ao se reconhecer os méritos e as qualidades positivas de alguém, ao passo que a disciplina canaliza e dirige aquelas forças e extrai o negativo. Compaixão é amor incondicional, significa amor apenas por amor, sem considerar a posição do outro. Tiferet é o resultado de total desprendimento aos olhos de Deus. Pergunte-se, você ama por nenhuma razão? Você ama simplesmente por você ou pelos outros? A sua disciplina possui esse elemento de compaixão? O exercício para o dia Seja compassivo com alguém que você reprovou anteriormente. O exercício para o dia Legenda Adriana Zanotto